O acidente foi no começo da tarde de sábado no cruzamento da rua Goiás com a avenida Cipriano Del Fávero. A batida foi tão forte que um dos veículos capotou e parou com as rodas para cima. Partes do carro ficaram espalhadas pela via. O outro veículo ficou com a frente destruída. O motorista do carro prata estava sozinho e conta que o acidente não foi pior porque ele conseguiu desviar de outros veículos. E de um dos postes da via. Eu estava subindo pela avenida Goiás e a senhora distraída passou o sinal vermelho batendo na minha traseira e meu carro veio a capotar. Você tem que fazer uma manobra para não bater no poste. Sim, sim. Para evitar que o carro batesse no poste eu tive que deixar aquilo que eu potasse. O cruzamento é um dos mais movimentados do hipercentro da cidade. Apesar de ser o último dia do ano, o trânsito foi bem tenso no local. Apesar da gravidade do acidente, o trânsito não foi interrompido e ninguém ficou ferido. A motorista do outro carro não quis gravar a entrevista, mas disse que passou no sinal verde. Com imagens de Felipe Leonardo, Ellen Vilela do centro de Uberlândia, para o Balanço Geral.